Olá! Hoje eu venho falar aqui com você sobre um assunto muito sério e muito importante, que é um tema que muitas pessoas se perguntam sobre isso, se questionam. Meu filho é surdo, e agora? Como que a gente vai fazer para dar uma vida de qualidade? Como que vai ser o ensino futuro do meu filho? Tantas dúvidas que surgem a partir do momento em que você descobre que seu filho é surdo ou que ele se torna surdo. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você que é mãe ou pai, que teve um filho surdo, que não sabe por onde começar, que não sabe o que fazer, que se sente às vezes um pouco com receio de perguntar de como que vai ser a vida dele, não sabe como fazer para o seu filho ter uma vida acessível, na comunicação, na sociedade, e como que vai ser a vida dele no futuro. Então, para você, pai ou mãe de um filho surdo, ou até mesmo professores que têm um filho surdo na sala de aula e que quer dar um direcionamento, de repente, aos pais, fique ligado aqui nesse vídeo, venha aqui bater um papo comigo para a gente esclarecer e sanar todas essas dúvidas que você tem sobre esse assunto. Então, assim, pais, entendam que o seu filho, ele precisa de uma forma diferente de se comunicar. Eu vou falar especificamente da surdez nesse vídeo, de como que ele vai se comunicar. Então, a primeira coisa, quando você aceita, você entende que o seu filho tem a deficiência, que ele é surdo, ou que ele se tornou surdo, você busca caminhos, alternativas para ele ter uma vida melhor, para ele ter uma vida de qualidade. E sim, acredite, ele pode sim ter uma vida totalmente normal, totalmente de qualidade e acessível. Só que isso vai depender da comunicação. A principal coisa que a gente tem na nossa vida é a comunicação. Quando a gente consegue se comunicar, a gente consegue tudo, a gente consegue estudar, a gente consegue trabalhar. Mas, para isso, a gente precisa de uma forma de comunicação. Quando se tem um filho surdo, quando a pessoa se torna surda, a maior preocupação dela na vida é essa. Como que eu vou me comunicar? E, para isso, nós temos algumas estratégias, algumas dicas, alguns caminhos a seguir. A pessoa surda vai escolher o que ela quer seguir. Só que, para isso, quando for criança, os pais precisam dessa orientação. Porque, muitas vezes, os pais ficam pensando o que fazer, o que é melhor para o meu filho, e, de repente, não sabe. Então, aqui eu vou falar para você o que pode ser melhor para o seu filho. Você pode analisar as dicas, os caminhos que eu vou te falar e você verifica o que é melhor, o que você acha que seria mais adequado para ele ter uma vida social, de qualidade, na escola, trabalho, futuro, namoro, casamento, filhos, uma vida normal. Outra coisa muito importante é ter um filho surdo não significa que ele precisa de super proteção, que ele é um coitadinho, que dó que você precisa colocar ele numa bola, numa redoma e não deixar ele sair de casa. Pelo contrário, tá, gente? O surdo, ele não precisa, isso não faz o menor sentido de super proteção para a pessoa. Ah, é surdo, coitadinho. Jamais! Eles não são nenhum coitadinho. As pessoas surdas, elas são pessoas iguais a nós, que somos ouvintes, totalmente, gente. As pessoas precisam parar com essa ideia de que a pessoa que é surda, que ela tem algum problema, que não consegue entender alguma coisa. Gente, o cognitivo das pessoas surdas é preservado, não é afetado. A pessoa não tem nenhum atraso, nenhum déficit por ser surdo. É a pessoa igual aos ouvintes, só que com os ouvidos tampados. Simplesmente. Essa é a única diferença. E que, para isso, existe a forma de comunicação para as pessoas surdas. Libras. Então, o surdo, ele é tão capaz quanto as outras pessoas, quanto os ouvintes. E as pessoas surdas, eles sabem Libras. Eles são surdos e sabem Libras. E você, que é ouvinte e não sabe Libras? Como assim? Então, o surdo, ele não sabe, de repente, falar da forma verbal, mas eles sabem falar com a Libras. Então, a gente precisa parar com essa ideia de que eles não são capazes, de que não vai aprender alguma coisa. E aí, eu faço esse questionamento para você, né? Olha só, você vê uma pessoa surda conversando em Libras e pensa, nossa, que legal, ele conversa em Libras. Aonde? Aonde que o surdo é incapaz aí? E você, ouvinte, sabe Libras? Então, você seria uma pessoa incapaz de alguma coisa? Mas, se você não sabe Libras ainda, é porque você não se inscreveu no nosso curso da Academia de Libras. Vou deixar um link aqui, se você quiser conhecer um pouquinho mais. Tá? Então, agora vamos para a próxima dica, o próximo caminho que eu vou te orientar. Quando se tem um filho surdo, você vai ter muito contatos com fonoaudiólogos, com otorrinho-laringologistas, e eles vão te dar algumas dicas de cirurgia, implante coclear, ou aparelho auditivo, ou desenvolver a fala, ou aprender Libras, ou estudar numa escola inclusiva, numa escola regular, em uma sala de aula com o intérprete, ou estudar numa escola para surdos. Olha quantas dúvidas, quantas coisas vão colocar na sua cabeça, pai, mãe do surdo, e você vai se sentir muito pressionado com tudo isso, e vai ficar com muitas dúvidas do que é o melhor. Então, agora eu vou te falar o que seria melhor para o seu filho. Você vai ver as dicas, ver o que eu vou te sugerir, e aí você escolhe a melhor forma. Muitas coisas do que pode direcionar para a pessoa surda vai depender do tipo de surdez, vai depender se a criança nasceu surda, se a surdez é congênita, se ela nasceu surda, vai depender se ela adquiriu a surdez no decorrer da vida, vai depender se ela adquiriu a surdez antes de adquirir a fala, a linguagem, de desenvolver a fala, a linguagem. Vai depender se a pessoa ficou surda, mas não desenvolveu a fala. Então, depende de cada momento, cada período tem a melhor coisa, de repente, para o seu filho seguir num caminho. Se ele vai fazer cirurgia, se a cirurgia é melhor, se o aparelho auditivo é melhor, se desenvolver a fala com fonoaudiólogo é melhor, ou se aprender a Libras é melhor. Implante coclear. Provavelmente, você deve ter escutado sobre uma cirurgia para a pessoa voltar a ouvir sobre o implante coclear. E aí, fazer o implante coclear sim ou não? A pessoa surda, ela pode fazer o implante coclear. E quais seriam os momentos bons para ela fazer o implante? Desde pequenininha, quando ela acabou de nascer, acabou de descobrir que a pessoa é surda, que o bebezinho é surdo, pode-se fazer o implante coclear. Se ele faz até os seis meses, que é mais ou menos a idade prevista para fazer essa cirurgia, ele pode adquirir a fala, adquirir a linguagem, porque ele não vai escutar perfeitamente, igual a nós, ouvintes. Mas é possível que ele aprenda a ouvir com esse implante coclear. Então, se é bom fazer o implante ou não, os pais que devem decidir para os seus filhos menores, seus filhos bebês, então, e aí, vale a pena ou não vale? Eu acho que o implante coclear sim, é uma alternativa muito legal. Só que eu acho que vale a pena pensar no seguinte, o seu filho surdo, a pessoa surda, ela nunca vai deixar de ser surda. Nunca. O surdo, ele é surdo e ponto final. O implante coclear pode auxiliar nesse momento de aprender a ouvir. Aprender a ouvir e que possibilita, e que realmente consegue fazer isso para a pessoa. Porém, vamos pensar a longo prazo, no futuro. E se, de repente, fez um implante coclear, está lá aprendendo a ouvir, está conseguindo, está desenvolvendo a fala, a linguagem, e com 10 anos de idade, tem algum problema no implante coclear, e aí, a pessoa não consegue mais ouvir. E aí, não consegue mais fazer o implante, der algum tipo de rejeição, e aí, a pessoa vai ficar sem se comunicar. Então, além do implante coclear, mesmo fazendo o implante, desenvolvendo a fala e aprendendo a ouvir, eu acredito e acho que é sempre importante o surdo desenvolver a língua de sinais, a libras. Essa é a forma de comunicação da pessoa surda. É a libras. Então, o implante coclear, esses aparelhos, eles podem auxiliar. Mas a melhor forma de comunicação para o surdo é a libras. E agora, segundo, aprender libras ou aprender a oralizar? Aprender a falar. Dúvidas também muito frequentes entre pais, os filhos, os surdos, surge muito essa questão, essa dúvida. Eu vou ensinar meu filho a falar, eu vou ensinar meu filho a se comunicar com libras. Então, volto a falar. O surdo, ele é surdo, e a comunicação dele, a mais importante, é a libras. A língua materna do surdo é a libras. É importante que ele aprenda libras. Então, se depois ele tiver interesse em desenvolver a fala, ótimo, vamos atrás de um fonoaudiólogo e fazer os tratamentos, as estratégias, as consultas, para conseguir desenvolver a fala. Mas, é importante você saber que não são todos os surdos que têm sucesso em desenvolver a fala, que conseguem ser oralizados. Então, isso, você tem que pensar nisso, que isso pode ser, de repente, uma frustração para o seu filho, que se você quer que ele muito, vai ser oralizado, vai aprender a falar, isso pode gerar uma frustração. Porque não são todos que têm sucesso. Geralmente, quem que consegue desenvolver a fala? Qual o surdo que consegue desenvolver a fala? Geralmente, são os surdos que nasceram ouvintes, adquiriram um pouco a fala, ou tiveram contato com o som e depois ficaram surdos por algum motivo. Ou, as crianças que nascem surdas, mas escutam um pequeno resíduo auditivo, tem um pouquinho de som, ainda consegue captar um pouquinho de som. De repente, essas pessoas consigam ser oralizadas, consigam desenvolver a fala. Mas, também, não são todas que conseguem, vai de pessoa para pessoa, mas eu acredito que a gente não deve ficar focando nisso, em, ah, você precisa aprender a falar, precisa desenvolver a fala. Não, porque isso, ó, é um pensamento antigo, um pensamento passado de lá, de 1800, onde as pessoas queriam oralizar as pessoas surdas. Hoje em dia, a gente não precisa disso, o surdo não precisa desse sofrimento, ele pode aprender a Libras, que é muito mais fácil para ele se comunicar. Outra dúvida, terceira dúvida, escola inclusiva ou escola bilingue? Escola de surdos. Aonde eu coloco o meu filho para ele estudar? Eu coloco ele numa escola inclusiva, que é uma escola, uma sala de aula regular, onde tem os alunos ouvintes, e ele é inserido nessa sala de aula com o intérprete de Libras, ou eu coloco o meu filho para estudar numa escola bilingue, que é numa escola de surdos? Qual que é a melhor opção? Vamos lá, se seu filho não sabe Libras, qual que, o que ele vai fazer numa escola de ouvintes? O que ele vai fazer numa sala de aula regular com o intérprete de Libras? O intérprete vai estar lá traduzindo a aula para ele, falando tudo o que está acontecendo, e ele vai entender alguma coisa? Não, ele não vai. Por que ele não vai entender? Porque ele não sabe Libras. Então, qual que é a melhor forma para o seu filho, de repente, estudar numa escola bilingue, numa escola de surdos? O que ele vai aprender lá? Todos os conteúdos que se aprende numa escola regular, iguaizinhos, todos os conteúdos, só que ao invés das aulas serem faladas verbalmente, as aulas são, ó, em Libras. E aí, o seu filho vai aprender a Libras e aprender todos os conteúdos, com toda certeza ele vai desenvolver e vai conseguir aprender os conteúdos que o professor vai estar lecionando. Agora, numa escola inclusiva, se ele não sabe Libras, ele vai ficar lá plantado, só ouvindo, quieto, assistindo as aulas, mas sem entender, porque o intérprete vai traduzir as aulas para ele, mas ele não conhece Libras, ele não sabe Libras, então como que ele vai aprender? Então, fica aí para você pensar sobre essas duas questões. Ah, tudo bem, a escola bilingue é melhor para o meu filho, a escola de surdos, mas eu não tenho escola de surdos aqui na minha região, aqui próximo. E agora, melhor saída, fazer o seu filho ter contato com a Libras, aprender a língua de sinais, porque aí ele pode ir para uma escola regular, uma escola tradicional, regular, que ele vai ter um intérprete de Libras, ele sabendo Libras vai conseguir se comunicar com o intérprete e aprender tudo que o intérprete tem para passar os professores para ele. Ok, terminamos a escola, agora o meu filho vai para a faculdade, o surdo pode ir para a faculdade? Com certeza, os surdos, eles podem, devem, tem direito a estudo e vai sim estudar e vai para a faculdade, vai fazer o ensino superior, sim, com toda certeza, só que, e aí, existe escola, faculdade, faculdade bilingue, existe faculdade bilingue? Agora não, agora a faculdade, as faculdades, elas são inclusivas, as faculdades, elas não são bilingues, são faculdades inclusivas, e como que funciona então? Como que vai acontecer, meu filho tem seus 18, 19 anos, se formou na escola e vai para a faculdade? O aluno, o surdo, que sabe Libras, vai ter muito sucesso na faculdade inclusiva, em qualquer faculdade que ele se matricular, que ele quiser estudar, ele tem direito, por lei, a um intérprete de Libras, então o intérprete de Libras vai traduzir todas as aulas lá do ensino superior da faculdade para ele, então olha só que bacana, ele vai poder ter acesso a formação, a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo com ajuda, com o auxílio de um intérprete de Libras, então o intérprete vai estar lá traduzindo as aulas, mas intérprete do que? De qualquer curso superior que o surdo queira fazer, se ele quiser fazer letras, pedagogia, matemática, arquitetura, engenharia, medicina, o que o surdo quiser estudar, ele vai ter direito ao intérprete de Libras. Agora, questão, questiono você mais uma vez, e se o seu filho não sabe Libras, ele vai conseguir ter sucesso no ensino superior? Fica a resposta para você. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que, sinceramente, que você tenha gostado, que você pare para refletir sobre essas questões, que pare para pensar realmente o que é válido, mesmo que você opte pelo seu filho fazer um implante coclear, eu acho que sempre vale ele aprender a Libras, porque o surdo nunca vai deixar de ser surdo, mesmo com implante, mesmo com o aparelho auditivo, mesmo desenvolvendo a linguagem, a fala, eu acho que vale a pena, é importante ele aprender a Libras, que assim ele vai ter também bastante apoio de intérprete de Libras em qualquer questões social, em qualquer lugar, educacional, trabalho, ele vai conseguir ter sucesso com isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se você não gostou, deixe o seu joinha também, assiste de novo, quem sabe você não gosta, e compartilhe, divulgue esse vídeo com os seus amigos, com o mundo, e curta as nossas redes sociais, tá bom? Um beijão e até a próxima! e até a próxima!